Olá irmãos, sejam bem-vindos ao Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A mensagem de hoje é tirada do livro Ideal Espírita, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira por Espíritos de Diversos. E a mensagem de hoje é pelo Espírito André Luiz e tem como título Evite Confundir. Humildade com deserção, o Espírito verdadeiramente humilde possui a coragem de servir em todas as circunstâncias. Cooperação com subserviência, o servilismo desajuda em qualquer missão de auxílio. Jovialidade com extroversão inconveniente, o otimismo pede correção e serenidade. Ideal com fantasia, quem foge à realidade adormece em pesadelo. Compreensão com temor, o medo obscurece a razão. Estudo com negligência, sem método todo esforço surge deficitário. Paz com tristeza, o sentimento nobre desconhece a consternação doentia. Poderação com egocentrismo, quem podera no bom sentido despersonaliza os pensamentos. Disciplina com dominação, a ordem age com critério e o autoritarismo encoraja a violência. Amor com parcialidade, o amor puro não distingue facções para manifestar-se. Fuja ao barateamento dos valores reais da vida. Destaca-se o homem dos demais seres da criação pela faculdade de discernir o bem do mal, a verdade do erro e o justo do injusto, na movimentação dos próprios passos. Muita paz a todos. Muita paz a todos.